Eu acho que eu... Para de chorar, cara. Para de chorar. 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 Tá chiclete. Você que tá chiclete. Não. Tá sim. Tá doendo onde que você tá chorando? No coração. Levanta, deixa eu ver. Vou ver de pertinho. Será que um beijinho, Sarah? Não sei. Só testando. Passou ou não? Talvez. Que bom beijo, boa noite, tchau! Tchau!